Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Carilli está de volta para a Arábia Saudita para treinar no time de Marcelo Grói, Romarinho. Mas a pergunta que fica é o treinador ainda tem espaço no mercado do futebol brasileiro? Vamos falar sobre isso? Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pois é, Fábio Carilli está empregado, ele que teve a sua imagem um pouco arranhada, digamos assim, desde a sua saída do Corinthians no ano passado, não conseguiu se recolocar dentro do futebol brasileiro e está de volta à Arábia Saudita, onde ele esteve em 2018 treinando o Al-Ida, agora ele volta para o Al-Ithihad, que é o time dos brasileiros, aí o Romarinho, o Marcelo Grói, ex-Grêmio, o Romarinho ex-Corinthians, ele está encontrando essa equipe em Marrocos, que tem um jogo nesse fim de semana, pela Copa do Egito contra o Oswana FC e depois rumo para a Arábia Saudita, o Al-Ithihad é o 13º colocado no Campeonato Saudita. Ele que abriu portas lá estando no Al-Ida, agora vai treinar o Al-Ithihad. E a grande questão que fica é, porque a gente já está em fevereiro, e o Carilli saiu do Corinthians ali na reta final do ano passado, o Corinthians ficou pensando o que fazer, teve algumas rodadas ali sob comando do Diego Coelho, contratou o Thiago Nunes, que recém havia vencido a Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, mas amarrou o contrato para ele começar só nesse ano. E o Carilli, que tinha outras possibilidades aqui no Brasil, como do Atlético Mineiro, acabou não fechando, entre outras possibilidades, a coisa não funcionou. E o Carilli ficou muito marcado, inclusive a gente pode ver nos memes, que foram, após essa eliminação do Corinthians para o Guarani do Paraguai, foram taxando ele de retranqueiro, de cauteloso demais, que se fosse com o Carilli, o Corinthians não teria sofrido nenhum gol nessa disputa. Era aquela brincadeira, aquela piada com um cara que tinha exatamente essa preocupação mais defensiva. E não era apenas ele, era o DNA do clube dos últimos 10 anos. E o Corinthians tentou quebrar isso, está tentando quebrar isso, está quebrando, na verdade, com a chegada do Thiago Nunes. E o Carilli, em contrapartida, ele me parece que ficou simbolizado nesse treinador de jogar por uma bola, de jogar um pouco mais atrás da linha da bola, jogando de forma reativa, nos contra-ataques, entregando a bola para o adversário. Meio que como uma situação muito oposta daquilo que o torcedor esperava no ano passado, vendo o time do Flamengo jogado, o Santos do Sampaoli, talvez um pouco mais atrás do Grêmio, do Renato Gaúcho, que deu uma oscilada no ano passado, mas que sempre procurou jogar com a bola e tudo mais, de forma ofensiva. E o Carilli tinha a característica de jogar de forma oposta a isso. Só que ele foi campeão brasileiro, ele foi tricampeão paulista, então era muito difícil, até porque o Carilli, dá para a gente dizer assim, ele não é um iniciante no meio do futebol, longe disso, mas ele é um iniciante como um treinador. Ele é um cara que surgiu ainda em 2017, já tinha sido auxiliar muito tempo, tem todo o mérito de conhecer os meandros do Corinthians e por isso chegou à condição de ser técnico da equipe principal, conseguiu excelentes resultados logo na sua chegada, mas me parece que 2019 mostrou uma quebra de paradigmas, sim, do futebol brasileiro e do que o torcedor espera. E dentro dessa equação, o Carilli não conseguiu se encaixar, e por isso acabou até saindo do Corinthians e vai para o mercado externo para tentar recuperar a sua imagem, recuperar, inclusive evoluir algumas coisas. Ele mesmo, em algumas entrevistas no final do ano passado, disse que precisava refletir sobre algumas decisões, alguns pensamentos, algumas filosofias que ele tinha. Ele se acostumou, ele treinava a defesa na época do Tite, pegou os ensinamentos do Mano, que também tem pensamentos muito parecidos com ele em relação ao futebol. O futebol mudou, o futebol evoluiu, isso a gente está vendo a cada temporada, as coisas caminham muito rápida, e o Carilli vai ter que tentar entender o que está acontecendo. Eu acho ele um cara muito legal, acima de tudo, um conhecedor de futebol, não construiu sua história à toa, ninguém ganha três campeonatos estaduais, sendo o campeonato estadual mais difícil do Brasil, à toa, ninguém ganha o campeonato brasileiro à toa também, então ele tem os seus méritos, e se tiver méritos, ainda assim, para reconhecer que precisa evoluir em algumas questões, ele pode sim amadurecer, ele pode sim corrigir, fazer essa correção de rota, voltar para o Brasil, e quem sabe, obter mercado por aqui também, quem sabe. A gente sabe como funcionam essas danças das cadeiras, já começamos o ano com vários perdendo emprego, na Série A, o Ceará, o CSA, que caiu também, trocou de técnico, já saiu o Maurício Barbieri, o Ceará já demitiu o Argel, o Botafogo já demitiu o Alberto Valentim, a gente está só começando o ano, o Roger já está pressionado no Bahia, muita coisa pode acontecer, agora nesses estaduais, que sempre derrubam muitos técnicos, início de brasileiro, dentro da projeção que muitos dirigentes fazem, daqui a pouco a coisa pode acontecer, e por isso eu quero perguntar para você, ele vai ficar um tempo lá, evidentemente, vai construir a sua carreira, vai seguir a sua carreira, melhor dizendo, vai seguir o seu trabalho, e eu quero saber se você gostaria hoje do Fábio Carilli no seu time, eu ouvi alguns corinthianos sentindo falta dele, o torcedor é passional, a gente sabe que o Thiago Nunes chegou agora, tem um trabalho a ser desenvolvido, mas muito torcedor foi lá para a rede social e falou que saudade do Carilli, será? Eu queria ouvir você, será que ele tem mercado aqui no futebol brasileiro? Você contrataria o Carilli para a sua equipe? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!